Olá amigos da TV Sudoeste, gostaríamos de convidar todos vocês, toda a comunidade de São Moreno Sudoeste, também da região, para se inscreverem nas atividades culturais do Instituto Cultural para esse ano de 2020. A partir da segunda-feira, dia 20, no período das 7 horas até as 13 horas, a gente vai estar realizando as matrículas. Serão mais de 20 oficinas dentro da música, das artes cênicas e das artes visuais. Para fazer a inscrição, é só chegar aqui no Instituto Cultural, portando um documento pessoal. Todas as informações, as oficinas e horários também se encontram no site do Instituto Cultural. Matrículas 2020 para o Instituto Cultural de São Moreno, participe você também.